Olá, concursanos. Sou o professor Antônio Pequeno, agente penitenciário federal, lotado em Catanduvas. Irei trabalhar com vocês a matéria Direito Penal. E na aula de hoje, trabalharemos em um dos pontos do tema Aplicação da Lei Penal. Esse tema, ele tem previsão do artigo 1º e vai até o artigo 12 do Código Penal. Hoje, nessa aula, trabalharemos especificamente em cima do artigo 1º do Código Penal. Então, no ponto de 1.1, eu trouxe para vocês o princípio da legalidade e seus dois desdobramentos. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Beleza? Fundamento constitucional do princípio da legalidade. Em sentido amplo, o princípio da legalidade tem o seu fundamento constitucional em cima do artigo 5º, inciso 2, da Constituição Federal, que menciona o seguinte. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Esse princípio da legalidade não está com amparo constitucional especificamente para o princípio da legalidade penal. E sim, ele abarca todos os ramos do direito. Direito administrativo, direito civil, direito penal. Mas, especificamente, para trazer o princípio da legalidade penal, eu tenho previsão no artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal. Então, especificamente, princípio da legalidade penal, artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal. Então, através desse esquema aqui, eu trouxe o fundamento constitucional do princípio da legalidade, em sentido amplo, e seus dois desdobramentos, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Vamos à leitura agora do artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal, que fala o seguinte. Não há crime, não há crime, não há crime, aqui também você pode ler, não há também contravenção, tá? Não há crime ou contravenção sem lei anterior que o defina, nem pena, sem prévia, cominação legal. Então, ele está em sentido amplo, pode abarcar também, tanto o crime, como a contravenção penal, tem que vir através de lei. E além de vir a conduta incriminadora, através da lei, a consequência penal, para quem praticar a infração, também tem que vir através de uma lei, e essa lei tem que ser o quê? Prévia, tá? Então, a consequência penal, nada mais é do que a pena. Tranquilo? Então, fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 39, da Constituição Federal, é o parâmetro constitucional, é o espelho, é o espelho do princípio da legalidade. E vai refletir, em cima da legislação infraconstitucional, a cópia literal do artigo 1º do Código Penal, que traz também o princípio da legalidade penal. Fala o seguinte, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena, sem prévia, cominação legal. Vocês podem reparar que é cópia fiel do artigo 5º, inciso 39, da Constituição. Então, com base nesses argumentos, eu tenho já a fundamentação legal do princípio da legalidade e seus dois desdobramentos, o princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Agora, vamos trabalhar especificamente em cima dos desdobramentos do princípio da legalidade. Primeiro deles, o princípio da reserva legal. O que consiste o princípio da reserva legal? Que para uma conduta incriminadora ser tipificada, ela tem que vir através de lei. Porque se ela não vier através de lei, o agente não poderá ser responsabilizado. Então, a conduta incriminadora tem que vir através de lei. Isso é uma garantia condicional de todos nós. Imagina se trouxessem tipos penais através de decretos, através de medidas provisórias. Nós não teríamos nenhuma garantia. Então, o princípio da legalidade penal é uma garantia condicional para que a gente não tenha o nosso direito de liberdade ofendido sem ser o diploma legislativo através da lei. Beleza? E, pessoal, quem é a fábrica do direito penal? Quem vai produzir o direito penal? Quem produz o direito penal, conforme o artigo 22, inciso 1, da Constituição Federal, é o Congresso Nacional. O Poder Legislativo Federal. Compete privativamente à União, representada pelo Congresso, pelo Congresso Nacional, a legislar sobre direito penal. Então, é competência privativa da União, representada pelo Congresso Nacional, para produzir o direito penal. Então, aqui, pessoal, aqui eu tenho a fábrica. A fábrica. Ela que vai produzir o direito penal. Então, a fábrica do direito penal é a União, que é representada pelo Congresso Nacional. Mas, pessoal, eu já descobri a fábrica. Quem vai produzir o direito penal? Agora, como esse direito penal vai se exteriorizar? Vai se tornar público perante a sociedade? Então, a fábrica produz, Congresso Nacional, e a forma desse direito penal se exteriorizar é através de lei ordinária. Lei ordinária ou lei complementar. Então, a exteriorização do direito penal, depois que é produzido pela fábrica, é através de lei ordinária ou lei complementar. Exteriorização. Então, a exteriorização do direito penal através de lei complementar e lei ordinária. Beleza? Então, qual é a regra? A regra é que o direito penal vai ser produzido pelo Congresso Nacional, e exteriorizado pela lei ordinária. Essa é a regra. Tanto é que o Decreto-Lei 2848, de 1940, o nosso Código Penal, a exteriorização dele está através de decreto-lei. Hoje não existe mais decreto-lei. E a Constituição de 1988 recepcionou esse decreto-lei com status de lei ordinária. Essa é a regra. Mas nada impede, nada impede que produzam o direito penal através de uma lei complementar. Beleza? Aí, já que eu entrei nesse assunto de lei ordinária e lei complementar, qual é a diferença, uma diferença básica, entre uma lei ordinária e uma lei complementar? A lei ordinária, ela tem um caráter residual. Ela vai abarcar tudo aquilo que não é previsão da lei complementar. Então, ela tem um caráter residual. Já a lei complementar, ela tem a previsão de sua produção na Constituição Federal. Então, uma primeira diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. A segunda diferença entre esses dois diplomas legislativos é que na lei ordinária, para que ela seja aprovada, basta a maioria simples. Já no caso da lei complementar, para ser aprovada, ela requer uma maioria absoluta. Então, trouxe para vocês duas diferenças básicas entre a lei ordinária e a lei complementar. Vamos ao próximo slide. Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês uma indagação. A indagação é o seguinte. Medida provisória. Medida provisória pode tratar sobre direito penal incriminadora? Vou traduzir para vocês. Será que uma medida provisória, ela pode trazer um tipo penal? Já respondi isso para vocês no slide anterior. Quem produz direito penal? Congresso Nacional. Como é que ele vai se exteriorizar? Através de uma lei ordinária ou uma lei complementar. É uma garantia constitucional nossa. Então, medida provisória não pode trazer uma conduta incriminadora. Ela não pode legislar sobre direito penal incriminador. Não pode trazer um tipo penal. Com fundamento no artigo 62, parágrafo 1º, que fala o seguinte. É vedada, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1, relativa a direito penal. Então, já respondi a primeira indagação. Medida provisória não pode legislar sobre direito penal incriminador. Porque está previsto na Constituição Federal a proibição da produção de uma matéria de direito penal incriminador através da medida provisória. Mas vamos à segunda indagação. A segunda indagação traz o seguinte questionamento. E quanto ao direito penal não incriminador ou uma norma permissiva? Será que uma medida provisória pode trazer um conteúdo de direito penal, mas que não incrimine, que não traga um tipo penal, e sim uma norma não incriminadora, uma norma permissiva que autoriza quem se enquadrar na situação ali, ser beneficiado? Pergunto para vocês, nessa situação, será que a medida provisória pode legislar sobre direito penal? Então, vamos à resposta. Primeira situação. É a Lei 10.826. A Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento, ele vai falar no seu artigo 30, Fala o seguinte, os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido, ainda não registrada, deverão solicitar seu registro até o dia 31 de dezembro de 2008, que prorrogou até dia 31 de dezembro de 2009. Continuando. Mediante apresentação de documento de identificação pessoal e comprovante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de compra ou comprovação da origem licitar, da posse pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada na qual conste as características da arma e sua condição de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências, constantes dos incisos 1 a 3º do caput do artigo 4º desta Lei. Então, quem possuía arma, através de uma origem lícita, arma de uso permitido, se entregasse ou então se regularizasse a sua posse até o dia 31 de dezembro de 2008, conforme o artigo 30, que foi prorrogado até 31 de dezembro de 2009, não responderia por crime algum. denominou-se de Abolicio Criminis Temporário, ou Vacácio Legis Indireto. Esse conteúdo todo foi trazido através de uma medida provisória, que foi convertida na Lei 11.706, de 2008. Então, você pode reparar que não trouxe nenhum conteúdo incriminador, e sim um benefício para quem se adequava, de acordo com o artigo 30 do Estatuto de Desarmamento. É um exemplo de medida provisória, trazendo um conteúdo permissivo, uma norma permissiva, e não o direito penal incriminador. Então, só para finalizar essa parte aqui, só quem tinha posse de arma de fogo de uso permitido, quem foi pego portando arma, sem ter o porte, o registro da arma, ou quem tinha posse de arma de uso restrito, ou porte, poderia vir responder na forma do Estatuto de Desarmamento. No 30, era só posse de arma de fogo de uso permitido, e a origem deveria ser lícita. Beleza? E vamos à leitura rapidamente do artigo 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente, espontaneamente, mediante recibo, e, presumindo-se de boa fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Então, outro exemplo aqui, também, que foi através de medida provisória, que foi convertida em lei, que não traz um conteúdo penal e incriminador, mas é uma medida provisória legislando sobre direito penal. Então, exemplos práticos na nossa legislação. E outra situação. O Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento que medida provisória não pode trazer conteúdo penal incriminador, mas não há impensírio para que essa medida provisória trate sobre direito penal, sendo que trazendo uma conduta permissiva, uma norma benéfica, tudo para benefício do réu. Então, é posicionamento também do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao próximo slide. Então, aqui, eu trouxe para vocês o posicionamento do STF através do Habeas Corpus 88-594, de relatoria do ministro Eros Graus, que foi publicado no Diário de Justiça, no dia 2 de junho de 2008. Beleza? Então, posicionamento do STF, que se a medida provisória trouxer conteúdo de norma permissiva, se tratando de direito penal, mas em benefício do réu, pode ser aplicada. Pode ser convertida também em lei. Beleza? Vamos agora, mais uma indagação. Lei delegada pode tratar sobre direito penal? Então, conforme eu falei para vocês no início da aula, quem é a fonte de produção do direito penal? Congresso Nacional, conforme o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, o Congresso Nacional produz a norma. E como é que ela se exterioriza? Através da lei ordinária e da lei complementar. Então, será que lei delegada, aquela elaborada pelo Presidente da República, pode trazer algum conteúdo, trazer alguma conduta incriminadora? Então, vamos à resposta, conforme o artigo 68, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, vamos à leitura desse artigo. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, quem vai delegar para que o Presidente da República elabore a lei delegada é o Congresso Nacional, através de uma resolução. Então, no conteúdo da resolução, autoriza o Presidente da República a elaborar essa lei delegada. Vamos no parágrafo 1º agora. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. Eu não vou nem ler o resto. Eu paro por aqui. Então, conforme o artigo 68, parágrafo 1º, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional. E um deles é legislar sobre direito penal. Se é competência exclusiva, privativa, essa privativa tem sinônimo de exclusiva do Congresso Nacional legislar sobre direito penal, ele não pode delegar para o Presidente da República, através da resolução, elaborar a lei delegada. Então, não pode, porque é competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, lei delegada jamais poderá tratar sobre conteúdo de direito penal e incriminador. Beleza? Já trabalhamos em cima do princípio da legalidade e o seu primeiro desdobramento, o princípio da reserva legal. E vamos finalizarmos em cima do segundo desdobramento, o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele traz o seguinte raciocínio. Eu, para vir a ter uma conduta a ser incriminada, tem que ter uma lei prévia. E além dessa lei ser prévia, ela tem que trazer a consequência penal de quem for violar a lei, a pena. Então, tem que ter uma lei prévia, trazendo a consequência penal também de forma prévia. Porque senão, eu não poderei ser responsabilizado. Então, um exemplo aqui. Vem comigo aqui na linha do tempo. Vamos supor que eu pratiquei um fato aqui, em 2008. Vamos supor que eu colei de forma eletrônica dentro de um certame de interesse público. Em 2008. não tinha previsão do crime de quem fosse praticar a cola eletrônica em certame de interesse público. Mas, como é que ele vai ser responsabilizado se não tinha uma lei prévia trazendo essa conduta como incriminadora e também não tinha uma lei prévia trazendo a consequência penal? O STF entendeu que quem praticava a cola eletrônica antes era a conduta atípica. Por quê? Não tinha uma lei prévia. Não tinha uma lei trazendo a conduta incriminadora. se não tem uma lei prévia e além de ser lei prévia tendo a sua esterilização através da lei ordinária ou lei cumprimentar a pessoa não poderá ser responsabilizada. Então ele falava que quem praticava a cola eletrônica a conduta era atípica porque não existia um tipo penal proibindo esse tipo de conduta. Beleza? Então 2008 não tinha previsão da cola eletrônica. Em 2000 em 2011 surge a lei 12.000 surge a lei 12.550 que traz a tipificação traz a tipificação do crime de fraude em certame de interesse público. Então hoje eu tenho a previsão de quem praticar a cola eletrônica dentro de um certame de interesse público poderá vir responder criminalmente porque hoje eu tenho uma lei prévia que veio através do diploma legislativo lei ordinária e além dessa lei ser prévia traz a consequência penal. Hoje é crime mas antes de 2011 não era. Então quem praticou a cola eletrônica antes do advento dessa lei a conduta do agente era atípica não era crime porque não tinha a previsão em lei tá agora daqui pra frente quem veio a praticar a cola eletrônica responderá pelo artigo 311a do código penal que fala o seguinte utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outra ou de comprometer a credibilidade do certame conteúdo sigiloso de concurso público avaliação ou exames públicos processo seletivo para ingresso no ensino superior ou seja o vestibular ou exame ou processo seletivo previsto em lei pena reclusão de 1 a 4 anos e multa então hoje eu tenho a previsão do crime de quem pratica fraude em certame de interesse público antes não a conduta era atípica de acordo com o Supremo Tribunal Federal pelo fato que não existia uma lei prévia e também que não cabe não cabe em direito penal analogia em mala parte não cabe o intérprete fazer a integração da lei através de uma analogia que irá prejudicar o réu a analogia só pode ser em bona parte e jamais a analogia em mala parte tá então o exemplo que eu citei para vocês do princípio da anterioridade tranquilo espero que vocês tenham gostado me acompanhem que eu estou aqui para ajudá-los no que for preciso para que você eu consiga obter êxito na aprovação no concurso público tá a trajetória é difícil é difícil não é fácil para ninguém mas para aqueles que começaram a estudar agora ou então para aqueles que já estão estudando há muito tempo o fator que vai diferenciá-los é a determinação você tem que ser uma pessoa determinada tem que correr atrás do seu objetivo bater na trave fazer vários concursos ficar reprovado isso é regra exceção ou para o cara que faz o primeiro concurso e passa mas a regra é você bater na trave ficar reprovado até você conseguir ser aprovado e classificado dependendo do cargo que você almeja então a trajetória é difícil mas a determinação é que vai trazer o teu resultado então foco força e fé estamos juntos espero que tenha gostado até a próxima